Quem usa o transporte público sabe das dificuldades do dia a dia, mas um plano de mobilidade urbana pretende mudar para melhor a qualidade desse serviço. Hoje, uma pesquisa divulgada pelo IPEA mostra como a população avalia o transporte coletivo no país. A pesquisa do IPEA ouviu 3.781 pessoas em 212 municípios de todas as regiões do país, no segundo semestre de 2011, foram escolhidas cidades abaixo de 20 mil habitantes, entre 20 mil e 100 mil e acima de 100 mil. A pesquisa apontou que quanto mais populosas são as cidades, mais crítica é a situação do transporte urbano, a começar dos municípios acima de 100 mil habitantes, onde os carros respondem por 65% do total da frota de veículos. Em Brasília, muita gente se queixa. Considero que isso é muito ruim, tem muito a melhorar ainda. É ônibus quebrando toda hora, todo dia você enfrenta o ônibus lotado, e quando passa, e quando não passa, você fica na louca. Não tem horário para sair, sempre atrasado, então é complicado para a gente, usuário. Nas cidades acima de 100 mil habitantes, 30% da população avaliam o transporte público como muito bom e bom, e 41% acham ruim, e muito ruim. 61% não se consideram bem atendidos quando precisam de transporte público, 48% se deslocam com dificuldade pela cidade, e 50% têm dificuldade de encaminhar reclamações dos serviços de transporte. Isso indica que as políticas a serem aplicadas em municípios dependem muito das suas características, e uma delas é a questão populacional. Para melhorar a mobilidade e as condições do transporte público, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Por exemplo, todas as cidades acima de 20 mil habitantes terão de desenvolver seus planos diretores e de mobilidade urbana. Principalmente a diretriz da Lei de Mobilidade Urbana, que identifica que deve ser dada prioridade ao transporte coletivo urbano e ao transporte não motorizado. Além de também trazer outros instrumentos que podem ser utilizados para viabilizar o transporte coletivo e podem ser utilizados também para evitar um pouco o uso dos automóveis nas cidades.